Fala galerinha, tudo bem? Guilherme Coelho. A gente vai decupar todo o menu da Sony. É um review bem técnico, então eu sugiro se você tiver uma Sony desde a 7S1, a 7S2, a 6500, a 9, todos os modelos, por favor, veja esse vídeo. Eu vou explicar ele de uma forma meio geral. Algumas funções bem específicas não vão ter em todas as câmeras, mas de uma forma geral, se você tem uma Sony, por favor, assista esse vídeo completo, ok? Já de cara, pela primeira vez nesse vlog aqui, esse review vai ser parte 1 e parte 2. A parte 2 vai ser específica sobre foco. Eu vou entrar em alguns detalhes aqui falando sobre foco, porque faz parte do menu, mas explicar os focos de forma 1x1 vai ser no próximo vídeo, que vai sair essa semana aqui também, e eu vou botar o link aqui paralelo, ok? Eu prometo que vai sair. Eu decidi fazer esse vídeo com o menu da câmera em inglês, porque por mais que tenha câmeras com menu em português, a maioria das pessoas tem e utilizam com o menu em inglês, porque a maior fonte de informações na internet vem do inglês, mas eu entendo que tem muita gente que quer em português, então quando eu for explicar os menus em inglês, eu vou traduzir eles também. Bom, caso vocês queiram muito esse mesmo vídeo em português, bota aqui nos comentários, que a gente vai fazer uma versão em português, mas só se tiver uma demanda muito grande para isso, ok? A gente não vai decupar 100% do menu, porque não precisa, tem muita informação que a gente não utiliza, então não tem por que saber, vai mais confundir a pessoa. Caso você tenha dúvida sobre alguma parte do menu que não está explicada nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que a gente vai se dispor a responder e tirar as dúvidas de todo mundo, porque a gente sempre faz isso aqui no YouTube. O menu da Sony é gigante, gigante, muito em função de ouvir usuários, as pessoas pediam aquela função, aquela função, e eles foram botando, 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 então o menu é gigante. Num primeiro momento, quando você abre o menu, você fica, meu Deus, o que é isso? Fica um pouco complicado, talvez, achar as informações, mas a maioria dos settings da câmera, você só vai fazer uma vez, entendeu? Depois que você já setou ela uma vez, você utiliza 5 ou 6 funções da câmera para alterar de vez em quando, entendeu? Então, é por isso que esse vídeo aqui se faz tão importante, para te entender tudo de uma vez e já deixar a tua câmera alinhada. O menu é gigante, beleza, mas só que você dá uma passada nele uma vez. Depois que tu entendeu isso, só vai. Quando tiver alguma parte nesse vídeo que eu quero que vocês prestem muita atenção, que são coisas que podem complicar, questão de foco, tracking, etc., eu vou colocar durante o vídeo, vou botar piscando assim na tela, para vocês já ficarem mais antenados. Principalmente na parte de Face Priority, que é a detecção de rosto, face e olhos, tanto para pessoas e animais. Mas isso vai ser mais em breve. Aqui, testando meus dedinhos. Vou abrir aqui o menu para vocês, vou passar tanto a parte de algumas coisas de foto, quanto de vídeo. o padrão que a gente utiliza. A gente não vai passar por todo o menu, não é uma degustação passar um por um, porque tem muita coisa que a gente não usa e algumas até não tem necessidade de explicar. Então, eu vou explicar exatamente o que a gente usa. Primeira coisa, antes de tudo, a câmera vai começar com as opções de fotografia, arquivo, formato. RAW, RAW, JPEG e JPEG. As pessoas que trabalham mais para o RAW, talvez prefiram tirar fotos em JPEG, mas tirando fotos em RAW, tu consegue ter uma maior liberdade de edição na foto, na post, para recuperar tanto o preto como o branco, assim como a cor, a temperatura. No JPEG, tu também pode editar isso, ok? Mas a tua captação tem que ser muito mais certeira do que no RAW. No RAW, tu consegue trabalhar muito mais no computador. Lembrando que precisa de um Photoshop, Lightroom, etc. JPEG, quality, sempre essa fine. Tamanho da resolução, dificilmente a pessoa vai mudar isso aqui. Geralmente as pessoas vão querer sempre a resolução maior, mas os 24 megapixels, para a maioria das pessoas, não é tão necessária assim. Um 12 já resolve, mas vai do gosto. Quem trabalha com eventos, etc., ou publicidade, com certeza vai querer o 24. Aspect Ratio, ele vai te dar três opções aqui. A maior área que tu vai pegar, que vai te dar mais liberdade depois na edição, para recortar foto, seria o 3.2. Lembrando mesmo assim, se tu tirar foto em 16x9 e tirar em RAW, ele pega todo o enquadramento. Color Space RGB, Lens Compensation. Isso aqui é para a vinheta, que algumas lentes dão. Geralmente lentes mais baratas dão mais vinheta. O que seria a vinheta? Seriam as bordas pretas que as lentes dão e a distorção. E a câmera tem um setup que, de certa forma, te ajuda a já combater isso. Mas muito disso aqui, geralmente o pessoal trabalha no Lightroom, na POS. Ok? Drive Mod é uma opção que a gente utiliza. Single Shooting, aqui. Aqui tu consegue colocar Timer, os modos High para tirar foto rápido, que seria o modo Burt. 10 segundos, 3 segundos. E aqui os modos com variação de temperatura ou exposição, coisa que a gente não utiliza. O que a gente utiliza mais aqui seria o Continue Shotting, o modo High, que ele tira quando tu vai clicar para tirar foto, ele vai tirar um monte de fotinhos. Ok? Lembrando que você tem um cartão bom para fazer isso. Aqui uma das funções novas de Timelapse dentro da câmera. Ela faz isso sem tu precisar pagar software, nada, sem ter que utilizar nenhum acessório extra. Antigamente a gente fazia o Timelapse com uma controladora, um cabo botado por fora da câmera aqui. Interval Shooting Mod. Aqui é para te ativar ele. Ok? Quando tu clicar para a foto ele vai ativar o Timelapse. E as funções para setar o intervalo de cada foto, o número de fotos, tudo. E o legal é que aqui embaixo ele já te dá mais ou menos uma previsão de quanto tempo vai demorar o Timelapse. Essa última opção aqui são os modos de memória da câmera. Tu consegue personalizar várias funções dela. Ok? Tipo, acho que o melhor exemplo para dar disso é o assento do carro. Tu bota para frente, para trás, para o lado, alguma coisa, por altura da pessoa, altera tudo isso. E tu salva isso no carro. Seriam essas funções mais ou menos na câmera que também tem isso. Tu consegue salvar as opções para cada modo e só vir aqui, ativar eles. Por exemplo, estou utilizando hoje no modo 1, no modo 2 e ele vai salvar todas as funções que você colocar aqui durante os menus. Ele vai salvar ali e você pode acessar isso de certa forma. Como a câmera tem muitas funções, isso aqui é uma das coisas que eu estou explicando, é uma das coisas que a gente nunca utilizou. Nunca teve necessidade desse modo. Modo de foco. Tu consegue acessar esse modo também pela tecla FN. Por exemplo, está aqui fotografando. Aqui tu consegue acessar isso também diretamente, no menu rápido. Ok? Focus Mode. O foco que a gente sempre utiliza, sempre, 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 é o AF, contínuo. Ok? A gente vai fazer um outro vídeo bem semelhante a esse, explicando todos os modos de foto. Mas o modo que a gente utiliza e que a gente sugere para vocês configurarem é o foco contínuo. Um dos erros da pessoa é, às vezes, trocar aqui, deixar o foco em manual e a câmera não funciona mais nenhum touch, não funciona nada. E esquece que colocou o foco em manual. Então, sempre mantenha o foco contínuo, principalmente se você estiver operando com a câmera. Principalmente se você estiver operando, no caso, Sony, com M-mount. Caso esteja com um adaptador de lente Canon, dependendo do adaptador, dependendo da lente e dependendo da câmera Sony, se for uma 7S2, a 7.1, eu sugiro utilizar no modo manual. Como eu falei, a gente vai fazer um vídeo explicando todas essas funções aqui, o Wide, o Sony e o ponto flexível. Mas o que a gente sempre utilizou, desde o começo, sempre utiliza, até quando a gente começou a utilizar a 7.3, foi o Flexible Spot, Small. Pode botar para o lado aqui, Medium, Large, vai aumentar o tamanho do quadradinho, mas a gente sempre utilizou o Small. Por que a gente sempre utilizou ele para dar o tiro certeiro? Aqui, no caso, eu estou com o Touch ativado. Se eu não tivesse, o Spot ia direto ali para o centro. Como eu estou com o Touch ativado, eu posso clicar onde eu quero focar, ok? E eu posso dar um meio clique aqui. Como eu estou no modo de foto, eu dou um meio clique e depois até o fundo para bater a foto. Então, eu quero que seja aquele momento ali. Vou lá, vou dar um meio clique. Foi. Lá atrás, meio clique, meio clique para bater. Entendendo? Esse é o nosso modo. Por que eu utilizo esse modo? Porque com ele eu consigo decidir exatamente o ponto que eu quero. Ou eu simplesmente deixo no centro. Clico aqui, ele ficou no centro. Ok. Se eu quiser mudar de novo, clico aqui. Ok. Funciona muito bem. Cuidado para esse Flexible Spot com o Touch ligado. Às vezes está suado alguma coisa no evento e fica meio que clicando na tela sem querer. Quando vê, isso aqui sempre acontece. Está com o foco lá no cantinho. Isso pode atrapalhar a pessoa um pouco, mas isso vai muito do uso. Em modo vídeo, que a gente tem utilizado e tem funcionado muito bem, é o quê? Está aqui, modo vídeo. Eu só clico aonde eu quero e o foco vai atrás. Vai lá correr. Aqui na carinha do Groot. Ok. Aqui uma das coisas mais importantes desse setup aqui de câmera. A detecção de face em olho ou face eye com o modo AF. Ok. Aqui, primeira opção. Está ligado sim ou não. On ou off. Ok. Básico. Voltando. Segunda opção. Animal ou humano. Ele te dá as opções ali. Um bichinho e uma pessoa. Nisso, você já vai pedir para a câmera identificar aonde você vai estar utilizando o assunto em si. Aqui nessa opção, ela vai te dar as opções de qual olho ela vai dar preferência. Ok. Pode ser automático, esquerda ou direito. Ok. Aqui para aparecer na tela. Eu já vou explicar aquele quadradinho que fica na face ou no rosto. E aqui do animal também. Por que se chama... O que se chama prioridade de rosto ou olho? Por que? Tá. Voltando lá para o nosso menu. Lembra do quadradinho aqui? Eu escolhi o nosso pontinho, o Flexible Spot pequeno. Tá. Para ele bater o foco. Ok. Aqui eu estou... Eu estou no modo foto aqui. Ok. E estou dando o meio short aqui para bater o foco. Beleza? Agora, o que seria a prioridade de rosto ativa? Quando... Vocês estão vendo o quadradinho verde ali? Quando eu tiver um rosto ali dentro daquele quadradinho, daquele Flexible Spot, ele vai dar prioridade para os olhos da pessoa. Se o quadradinho não estiver batendo perto do olho que ele identificou, ele não vai dar prioridade. Se o olho chegar perto do quadradinho, ele vai dar prioridade. Vou mostrar na prática aqui para vocês. É a coisa mais idiota. Arrebentei o Hot Toys aqui atrás. Ok? Está no meio. Olha lá. Já detectou o rosto. Ele está dando prioridade. Estão vendo? Prioridade para o olho. Está pegando o rosto também. O olho seria o verdinho e o rosto seria o branco. Ok? Só que aqui, eu estou focando no meu dedo, na minha mão. Ele está detectando lá o rosto, só que ele não está dando prioridade para ele, porque não está dentro do spot. Se ele chegar pertinho aqui, ele já vai pegar a prioridade do olho. Entendeu? Está ativa a prioridade. Sendo que eu estou no spot mínimo, no pequenininho. Flexible Spot Small. Recapitulando. Estou aqui batendo o meu foco. Ele detectou o rosto lá. Ok? Mas ele só vai ativar a prioridade se você entrar dentro do teu quadrado de foco. Isso vai mudar. No outro vídeo eu vou explicar as questões de foco aqui. Eu botei um wide, que pega praticamente a tela toda. O foco, no foco automático em si. Ele vai meio que decidir. Ok? No momento que entrar um rosto, como ele está dentro da prioridade de foco, ele já vai querer focar nele. Entendeu? Olha lá. Estão entendendo? Como eu estou no wide aqui e deixei a prioridade de rosto ativada, ele vai buscar o rosto a qualquer custo. Entendeu? Deixa eu botar em modo de vídeo aqui para vocês entenderem. Ok. Meu Deus, funciona assim, ó. Aqui vai chegar muito perto. Vamos ver até onde vai o foco da lente. Eu estou muito perto da lente aqui. Entendendo essa explicação? Vamos trocar o modo de foco de novo, só para recapitular. Eu vou vir aqui. Eu vou botar no small de novo, que é só o quadradinho ali no meio. Beleza? E vou dar rec. Está no quadradinho. E o rosto está ali. Ele pode até detectar o rosto ali do lado, mas ele vai manter, porque ele só vai dar prioridade para o rosto ou para o olho se entrar dentro do quadradinho. Que é isso que eu vou fazer agora. Ó, deu prioridade? Entenderam? Deixa eu tirar aqui. É importantíssimo a pessoa saber dominar essa parte, porque caso a pessoa não entenda o que esteja acontecendo, ela vai tirar uma coisa que funciona muito bem a favor dela e vai funcionar meio contra, caso a pessoa não entenda direitinho. Ok? Essa aqui, nesse menu, seria a opção que a gente utiliza. Aqui, nesses menus, não tem necessidade de mudar nada. Ah, uma coisa que eu ia falar. Esqueci. O menu da Sony é gigante. Tipo, gigante, gigante, gigante. Isso é em função da demanda dos usuários. Entendeu? Muita gente pedia muita coisa, muita coisa, e a Sony foi colocando, colocando, colocando. O menu ficou gigantesco. Isso, em paralelo com o gigantesco, ele ficou confuso também. Com o tempo, tu vai notar que tu usa somente X funções da câmera. A maioria das pessoas, né? Usa cinco ou seis funções com o tempo, depois de configurado pela primeira vez. Mas, como o pessoal pede, ela realmente tem vários updates aqui dentro do mercado. Essa aqui, funções de flash, eu não utilizo. Balanço de branco. Geralmente, eu utilizo ele lá pelo menu rápido, que é essa tecla FN. Aqui. Ok? Aqui. Vem aqui. E bota o balanço de branco aqui. Beleza? Estilo criativo, eu sempre deixo o standard. Picture Profile, para ativar eles, aqui ele está em escuro, porque eu estou no modo silencioso. Deixa eu desativar aqui o modo silencioso, para voltar lá, para mostrar para vocês. Picture Profile, muita gente tem dúvida disso. Qual profile utilizar, a gente não utiliza. A gente sempre utiliza a Office. Isso vai partir do nosso gosto, do seu gosto. Caso você queira saber mais informações sobre isso, dá uma olhada no review da A7-3 e o review da A7-S2, que tem aqui. São reviews mais antigos, mas toda a informação é válida até hoje. Ok? Dentro dos Picture Profiles, nos perfis aqui, tem esses PP. PP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses PPs, eles são pastas com pré-definições de cor dentro deles. Eu não vou entrar em fundo aqui nesse vídeo, mas fica o meu cuidado aqui. Porque, por exemplo, a pessoa quer utilizar o PP6, ok? Daí coloca outra câmera e bota o PP6 e fica diferente. Lembre-se, isso não é uma configuração fixa. A pessoa pode entrar dentro do PP6 e alterar as funções aqui e vai continuar sendo o PP6. conforme eu falei no começo, isso aqui são pastas de pré-definições de cores, ok? Se tu quiser as configurações exatas, tem que dizer o que tu quer lá dentro. S-Log 2, S-Log 3, varia o seu uso. Aqui nessa opção, MF Assist e Picking Setting. O que seria isso? Primeira coisa, para isso funcionar, tem que deixar a câmera em foco manual, ok? Já aparece até o Picking ali. Caso a pessoa utilize isso, especialmente quem utiliza a lente Canon, essa função pode ser bem útil. MF Assist, ok? Vou mostrar para vocês primeiro. Quando eu mexer o foco da câmera, ela vai dar um zoom, ok? E aqui no Dial e no Shutter, na abertura, vocês conseguem meio que navegar para onde vocês querem que o zoom vá. Também dá para clicar aqui no Dial, nos botões do Dial em si. Esse seria o MF Assist. Lembrando que ele pode meio que fazer a pessoa se perder um pouquinho, caso esteja em um assunto muito próximo. Eu vou desligar ele aqui agora. E o Picking Setting? O Picking Setting o que seria? Até vou mudar a cor aqui para vermelho, que seria o mais padrão. Essa função de Picking é famosíssima nas câmeras Next antigas e em câmera Red também. Ele te ajuda a identificar onde está o foco, ok? Dentro do menu dele, você consegue aumentar o nível dele ou não e as cores, né? Então, aqui eu vou desativar e vamos proceder com os menus. Nesse menu, eu nunca utilizei isso, mas é meio curioso até de explicar. Tu consegue identificar um rosto para a câmera, por exemplo, uma pessoa X, ok? E pedir para a câmera, quando estiver fazendo o foco, dar prioridade para o rosto dela. Por exemplo, está em uma cena super wide, ok? Pegando vários rostos, a câmera identificando vários rostos, ela vai focar no rosto que tem o registro aqui na câmera. Eu não sei explicar como isso acontece, mas fica aqui a curiosidade. Essa função eu não utilizo. Aqui, a gente já vai entrar nas configurações de vídeo. Primeira delas, importantíssimo, tá? O formato do arquivo. Xavix 4K, HD ou AVCHD? 4K é onde tu vai ter a resolução máxima, tá? E a nitidez máxima do arquivo possível. A Xavix HD é onde tu vai ter a maior diversidade de arquivos e onde causa mais confusão. E é onde também tem o 120 fps, que é o super slow motion que essa câmera oferece. AVCHD é um codec mais leve, tá? É um arquivo super leve, super fácil de editar, caso não tenha um notebook tão bom. Mas, ao mesmo tempo, tu não vai usar todo o potencial da câmera. Isso depende da situação. Tipo, uma videoaula, uma palestra, alguma coisa. De repente, vale mais a pena filmar em AVCHD pra pôr pra cartão. Então, dentro do file format, quando tu escolhe deles em 4K, HD, ele vai te dar as configurações desse arquivo. 24, 100 MB, é onde tu vai ter o máximo de nitidez e bitrate da câmera. Lembrando que tu vai precisar de um cartão bom. O cartão que a gente utiliza hoje é esse daqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse é o cartão que a gente utiliza na maioria dos casos. É um 128, ok? SanDisk, 170 MB. Deixa eu botar ele de volta aqui. Vamos voltar pro menu. Ok? Esse é o máximo de resolução. Só que, agora entra a opção que a gente utiliza na maioria do tempo. Seria o Chavix HD. Vai em Record Setting, 120, 100 MB. Esse é o Slow Motion dos nossos vídeos e é o que a gente utiliza em 95% do tempo. Ele te dá algumas opções. Aqui, algumas com bitrate bem baixo. Que é legal também pra filmar videoaulas e palestras, que seria esse 16 MB. Com o cartão de 128, filma horas. Horas com isso. Com o cartão de 128 filmando a 120, 100 MB, não vai filmar horas. Ele te dá a opção de filmar em 120, 60, o arquivo vai ficar mais leve, ok? Mas ele vai ficar com qualidade mais leve também, em tamanho e qualidade. Então, 100 MB de bitrate, ele vai estar sendo dividido em 120 quadros por segundo. Ok? Ele vai dividir essa qualidade. Então, quanto mais frames forem e tu não conseguir aumentar o bitrate, mais vai diminuir a qualidade. E se tu colocar o máximo de frames possível com o bitrate mais baixo, vai diminuir mais ainda a qualidade. Aqui, até só pra mostrar pra vocês, a gente não utiliza os formatos de AVCHD, ok? Mas fica aí o show off para o vídeo. SQ Settings, a gente não utiliza isso na câmera. Dá pra fazer timelapse, acelerar, mas a gente não vê a necessidade disso. Sendo que, quando tu filma em slow motion, por exemplo, nesse modo, ele não grava som. Sendo que ele consegue gravar no mesmo modo aqui em HD, e colocando a câmera em 120, tendo som. É uma coisa muito útil. AF Drive Speed, Tracking Sensibility, isso aqui a gente não mexe, a gente sempre utiliza normal. O que seria o AF Drive Speed? A velocidade que o foco vai ir atrás do objeto. E isso funciona exatamente como se fala. Quando tu vai correr atrás de uma coisa muito rápido, pode ficar não tão preciso. Só que tem objetos que, às vezes, tu tem que ir no rápido. Por exemplo, tá fotografando um carro, um cachorro, um pássaro, alguma coisa. Tu precisa que o foco corra rápido e tente bater o que ele consiga. Porque se ele estiver no devagar, ele não vai acompanhar, mesmo que ele erre. Então, aqui a gente sempre utilizou o normal e o acessibilidade também, standard. Importantíssimo, né? Audio Recording On. Se eu deixar isso aqui off, o vídeo vai sair todo sem som, pelo amor de Deus. E Audio Rec Level. Por que ele está preto? Porque a câmera aqui em cima, ela está no modo manual. Se eu clicar aqui, ele vai te dizer, ó, a câmera está no modo manual. Então, só para eu ativar aqui para vocês, eu vou trocar o modo da câmera aqui no menu. Ok? E ele vai te dar o Audio Rec Level. Aqui nessa função do Audio Rec Level, tu consegue ir falando. Por exemplo, um lapelo, alguma coisa, uma entrevista. Tu vai aqui e acerta conforme for o nível. O ideal, por padrão, por uma edição bacana, depois de ter liberdade, é gravar em até menos 5 de decibéis ali. Isso tu consegue recuperar bem e sem estourar o som. Ok? Audio Level Display On. O que seria o Audio Level Display On? Quando eu dou o clique aqui, fica aparecendo ali as guias do áudio. Ok? Uma coisa importantíssima, até muita gente se confunde com isso, porque às vezes não aparece. Quando a câmera está no modo de foto, por exemplo, aqui no modo manual, não aparece o áudio. Entendeu? Só que tu deixou on lá. É porque a câmera, a Sony, ela tem dois menus dentro dela. No modo foto, como está agora, e no modo vídeo. O que confunde todo mundo é que, se tu apertar Rec, no modo de foto, ela vai começar a filmar e ela vai trocar o modo dela aqui de vídeo. Quer ver? Eu vou dar Rec. Ele dá o cropzinho ali, porque eu estava em 120. E apareceu o Audio Level. O que ele fez? Ele trocou a câmera para o menu de vídeo, porque eu estou fazendo o vídeo. Só que eu estou no modo de foto. Entendeu? Então, se eu parar aqui, ele vai voltar para o modo de foto e vai perder o display. Dica para vocês. Eu gosto de usar a câmera no modo de foto, porque eu fico batendo foco aqui manualmente. Deixa eu reativar ele aqui. Eu fico batendo foco manualmente e eu gosto de dar Rec já com o foco. Só que, só que se tu está no modo de foto e apertar o Rec, ele tem um delayzinho até começar. Olha lá, começou agora. Entenderam? Se tu está no modo de vídeo... Deixa eu trocar lá. Deixa eu voltar aqui em cima. Agora eu estou no modo de vídeo mesmo. Ok? Está trocado. Se eu apertar o Rec, ele começa a gravar instantaneamente. Entendeu? Não tem o delay. Fica aí a dica até para vocês também. Eu nunca tive problemas exatamente com isso, porque eu utilizo no modo de foto. Claro que eu já perdi uma ceninha, alguma coisa por segundos, mas... De um modo geral, tu não saber dessa informação, eu faço perder muito mais cenas. Eu estou sabendo que tem um delayzinho, às vezes tu começa a gravar antes já para se precaver. Ok? Silent Shooting. Disparem silencioso. E isso foi um divisor de águas para a Sony, para quem faz evento, para quem fotografa na natureza, que não pode fazer barulho com aqueles... Tá, 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 tá. Entendeu? A A9 consegue tirar, vai ter lá 20 fotos por segundo sem fazer nenhum barulho. Como o modo está escuro, eu posso botar aqui a câmera no modo manual. Ok? E ele vai me dar a opção aqui de ativar ele. Ok? E eu consigo tirar várias fotos sem fazer nenhum barulho. Se eu desativar ele, eu posso clicar aqui. Entendeu? Continuando. Aqui temos a função de Stabed Shot. Essa câmera, que é a 6600, ela tem estabilizador interno. A 7.3 tem. A 7S2 tem. A 7S1 não tem. Algumas câmeras não tem. E caso tu esteja utilizando uma lente manual ou que não tenha ligação eletrônica, que a lente não fale para a câmera qual o milímetro dela, você tem que vir aqui, ok? Tirar do alto, colocar em manual e dizer o milímetro da lente que tu está usando para ter um melhor desempenho. Ok? Porque quanto mais aberta a lente, menos ela precisa fazer esforço para estabilizar. E quanto mais longo o range, tipo uma 85, ela precisa fazer muito mais esforço no sensor para estabilizar. Então, atenção nesse caso, utilize lente com adaptador ou lente manual. Aqui. Funções que a gente utiliza. Finder monitor. Quando tu clica nele, pode ser alto ou manual. Ok? Se deixar alto, aqui, está no monitor. Se colocar qualquer coisa aqui na frente, ele vai bloquear o sensor ali e vai ativar o Finder ali em cima. Eu, por padrão, eu utilizo o monitor em manual, ok? E eu configuro algum botão da câmera, lá depois nos personalizados, para trocar essa configuração manualmente. Porque às vezes eu estou no evento, alguma coisa, ou no rush, fazendo alguma cena, filmando ou encosto perto da barriga câmera, o sensor vai lá e desliga o meu monitor, sendo que eu não queria isso. Então, por isso que eu deixo ele no manual. Sebra, função bem antiga, para ver se está estourando alguma coisa, para ajudar na fotometria, ok? Aqui, dá para ver bem. Gridline, para te ajudar a fazer enquadramento. Aqui, por exemplo, a regra dos terços. Não sei se vai aparecer bem ali no vídeo. Mas, deixa eu botar, deixa eu botar um outro grid aqui. Ah, aqui, aqui dá para ver melhor. Ele coloca literalmente réguas na tela, para te ajudar a fazer o enquadramento. Consegue ver? Aí, apareceu direitinho. Ok? Essa opção eu não costumo utilizar, mas eu sei que muita gente utiliza. Então, fica aí a dica. Aqui, função que a gente não utiliza, mas vale muito a explicação, auto-review. Ok? O que seria auto-review? Quando tu tira uma foto, se tu tiver com o auto-review ligado, ele vai aparecer a foto. Tu vai dar play na foto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Dois segundos, tá? Estou no modo de foto. Tirei a foto. Olha lá. Viu? Ele ficou me mostrando a foto. Deixa eu deixar a minha mão aqui para vocês entenderem. Aqui. Ele fica mostrando a foto. Dois segundos. Entenderam? Deixem isso off. Isso, para evento, não é bacana. Principalmente, se tu fotografa coisa que acontece muito rápido e tu não tem tempo para ficar esperando. Continuando aqui no menu. Custom Key, modo foto. Vê o iconezinho ali. Modo vídeo. Aqui, o modo quando está visualizando, dando play em alguma foto. Algum function menu set seria essa tecla FN aqui. Ok? Quando tu clica nela, vai te dar essas opções. Ok? E ali naquele menu, no function menu set, tu consegue personalizar qual é aquelas opções que estão ali. Lembrando, não esqueçam disso. Por favor, prestem atenção nessa parte. Quando a câmera está no modo manual, ela fica com os botões no modo de foto. Quando tu dá rec, mesmo que ela esteja no modo manual, ela vai pular para o modo de vídeo. E o que vai valer é os botões no modo de vídeo. Se tu trocar aqui em cima e botar no modo de vídeo, ela vai seguir o padrão do modo de vídeo. Tá? E recapitulando. Se tu estiver no modo de vídeo e tentar tirar uma foto, ela não vai tirar foto. Mas se tu estiver no modo de foto e tentar gravar vídeo, ela vai tirar vídeo. Ok? Prestem muita atenção nisso. Um pequeno adendo nessa parte. Muita gente se perde nessa questão de estar no menu de foto e estar no menu de vídeo e customizar os botões. E customizou para uma função e está no menu de foto e não funcionou. Até falar fica meio confuso. Eu acho, particularmente, que a Sony deveria, talvez, de repente, trocar a cor da interface da câmera quando está em modo de vídeo, em modo de foto. Porque não muda exatamente nada na câmera quando está no modo de foto e vídeo. A não ser as configurações que tu alterou. E, às vezes, pelo fato de tu não entender isso, confunde ainda mais. Claro, eu entendo isso perfeitamente porque eu trabalho com essa câmera há anos. Mas um usuário inicial fica meio complicado de entender que ela está no modo foto e no modo vídeo com os botões todos trocados. Principalmente se ela decidiu se aventurar e customizar eles. Entendeu? Aqui tem duas opções que são extremamente importantes. Sinais de áudio. Deixe sempre off para não dar aquele... Na câmera quando você está mexendo. Ok? E a função do toque, do touch. O que a gente utilizou até agora? A gente utilizou o touch focus, que é o quê? Eu clico em algum lugar. Deixa eu botar no... Ah, está no modo foto. Eu clico em algum lugar. Se eu der o disparo aqui, vai para onde eu cliquei. Ok? E o vídeo, a mesma coisa. Estou aqui, só recapitulando, tá? Está lá onde estava clicado. Se eu clicar aqui... Beleza. Tá? Se eu trocar, por exemplo, essa função do touch para tracking, tá? Eu consigo, por exemplo, escolher um objeto, ok? E eu vou vir aqui em focus area e vou colocar tracking white. Então, eu vou selecionar aqui. Ele vai traquear o objeto pelo meu touch e eu consigo seguir o objeto. E funciona muito bem. E pode ser qualquer objeto. No momento que eu clicar na tela em outro, por exemplo, aqui no Gurt, ele vai identificar o padrão ali que eu cliquei e vai seguir ele. Isso funciona tanto para vídeo quanto para foto. Ok? Voltando ao menu. Agora, coisas mais simples. Função para mandar para o smartphone, Wi-Fi, Bluetooth. Essas funções aqui não têm exatamente por que entrar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, aqui já tem. Monitor do brilho, tá? Pode colocar ele em manual. E caso você esteja filmando durante o dia, você consegue colocar o Sunny Weather, que ele fica, tipo, hiper brilhoso. Ele fica num nível acima do brilho. Mas aqui, no caso, a gente vai deixar em manual. Ok? A temperatura, display, gama assist. Caso você filme esse log, você consegue botar basicamente uma cor aqui, para não ficar aquela imagem tão lavada quando você está gravando. Ok? Aqui, essa função é o touch operation. Caso você desligue o touch operation, coloque em off, todas as outras funções de touch na tela não vão funcionar. Então, já teve gente que não estava conseguindo fazer funcionar o touch, coisa. E é porque o touch operation aqui nessa opção, na pastinha executiva, estava desabilitado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para formatar. O que faltou aqui nessa câmera, que tem na 7S3, que vai aqui nessa parte desse menu, é os slots de backup. Como a 7S3 é a 9, ela tem dois slots aqui, você consegue pedir para ela gravar vídeo num e as fotos gravar noutra, ou gravar vídeo e foto num e vídeo e foto em outro cartão como backup. No vídeo da 7S3, no review dela, tem bem completo. Aqui no final, tem os my menus da câmera. Nele, você consegue pegar as principais funções aqui de todo o menu e consegue colocar ali. Então, por exemplo, se tu usa somente 6 funções, em vez de ficar catando essas 6 funções e decorar o número que elas estão, é só colocar elas aqui no my menu. Só lembrando que se você usar totalmente o my menu, se você trocar de câmera algum dia, tem que reconfigurar ela, porque fica muito bem acostumado com ela. Ok? Pessoal, muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Ficou meio grande, mas se você tem uma Sony, esse vídeo com certeza agregou alguma coisa para você. Não se esqueça de dar like, se inscrever e seguir a gente no Instagram. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!